Quero o destino que eu não creia no destino E o meu fado é nem ter fado nenhum Cantá-lo bem, sem ser quero ter sentido Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum Ai que tristeza esta sorte que me assiste Mas que sorte é eu viver tão desgraçada Na incerteza que nada mais certo existe Além da grande certeza de eu não estar certa de nada Ai que saudade que eu tenho de ter sobado Saudades de caramba, que é que isto aí não existe Sentir-me triste só por me acertar tão bem É que sentir-me bem só por eu andar tão triste Vira-me! Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse E lamentasse não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse no silêncio que pizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que tristeza esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espere mais um dia Por aquele que nunca veio Mas que aqui esteve presente Ai que saudade que eu tenho de ter de saudade Saudades de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me acertar tão bem É que sentir-me bem só por eu andar tão triste Anda! Ai que saudade que eu tenho de ter de saudade Saudades de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me acertar tão bem O negra esta que eu tenho de ter de saudade E só por eu andar tão triste Ai amor Ai amor O amor do fado O amor do fado Do fado Do fado Do fado Um, dois, três e vai Já estou Já estou Amém Obrigado.